E aí galera, bem-vindos novamente ao Veio no Zap, o canal que libera a memória do seu celular. É o seguinte, hein? Esse vídeo tem, assim, uma coisa negativa, mas vamos assistir. Quando a gente recebeu esse vídeo, tava assim, ó... Não é porque deu certo uma vez que vai dar certo sempre, é verdade, né galera? Venha no zap.com, o canal que libera a memória do seu celular. Vai mandando seu vídeo pra gente no 13 997 23 76 23. Enquanto isso, curta o nosso canal, compartilha. O que mais você tem que fazer? Inscreva-se, né? Ativa a campainha. Toda vez que a gente colocar um vídeo, você vai receber. Venha no zap.com, o canal que libera a memória do seu celular. É isso aí, até o próximo! Venha no zap!